Nós estamos aqui, no gramado do Congresso Nacional. Este local foi palco de lutas importantes em defesa da democracia, contra a ditadura. Na época da Constituinte, aqui milhares de pessoas receberam o presidente Lula quando ele tomou posse. Aqui o povo brasileiro esteve organizado para conquistar boa parte dos seus direitos. E logo aqui nós temos a Praça dos Três Poderes, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Poder Legislativo. Do outro lado, nós temos a Esplanada dos Ministérios. E nós fomos surpreendidos hoje com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União, assinada pelo juiz Sérgio Moro, determinando que nos próximos 33 dias, esta Esplanada e a Praça dos Três Poderes seja ocupada pela Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança não foi criada para hostilizar movimentos sociais. Ela não foi criada para impedir que o povo brasileiro lute pelos seus direitos. A semana que vem nós temos aqui um acampamento Terra Livre, um acampamento dos indígenas. Nós estamos no Abril Vermelho, o mês que marca a luta pela terra. Nós temos na nossa agenda o 1º de maio unificado, que será o grande 1º de maio contra a destruição da Previdência Pública. E nós temos a votação da reforma da Previdência. O governo Bolsonaro, além de ser um governo miliciano, a ser um governo que coloca o Brasil de joelhos diante dos interesses internacionais, especialmente dos americanos, virão um governo autoritário e antipovo. E eles pretendem nos intimidar com o braço armado, o braço autoritário de Sérgio Moro. Mas nós não vamos aceitar qualquer tipo de intimidação. Por isso, companheiros e companheiras, a semana que vem começa uma semana intensa de lutas. Nós vamos estar na rua com os indígenas, nós vamos estar com os homens e mulheres desse país lutando pela terra. Nós vamos denunciar qualquer tentativa de opressão àqueles que lutam. Nós vamos derrotar a tentativa de destruição da Previdência Pública. Não tem portaria, não tem ameaça, não tem tentativa de intimidação que nos tire a coragem, ousaria, determinação e continuar na luta. Em defesa da democracia, em defesa da soberania e em defesa dos direitos do nosso povo. Então, vamos lá.